O movimento Brasil Metalúrgico se reuniu no dia 1º de fevereiro na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo em Mogi das Cruzes. A primeira reunião de 2019 debateu com representantes da categoria de várias regiões do país ações para enfrentar a ameaça da General Motors de fechar plantas no país. Os sindicalistas querem elaborar um plano de ação comum. Esse movimento está hoje sendo incorporado por todo o setor automotivo, inclusive os não metalúrgicos, setor de químicos, plásticos, vidreiros, setor da borracha, concessionárias, para que a gente possa ter uma unidade forjada aqui nessa reunião de resistência a essa ideia da GM de fazer esse terrorismo, de tirar a empresa do Brasil se não diminuir os seus custos. Os dirigentes alertam que as ameaças da GM terão reflexos em vários segmentos industriais. Quando a empresa se estrutura para fazer um ataque aos direitos dos trabalhadores, é uma situação difícil e complexa. Tem que ter muita garra, tem que ter muito debate com os trabalhadores da base, porque a pressão que ela faz para impor a sua pauta aos sindicatos e aos trabalhadores é muito grande. Vem pressão de ameaça, ameaça coletiva e ameaça até individual. Eles ressaltaram a união dos principais sindicatos do país em torno da situação das montadoras. O que for aplicado na GM, isso vai ter reflexo em toda a categoria metalúrgica, não somente de São José dos Campos, mas a nível nacional. O que acontecer na GM, se de fato a empresa conseguir aplicar o seu pacote de maldades, isso vai ter reflexo na Volkswagen, na Ford, na Scania, na Toyota. Então, nesse sentido, ter a unificação do sindicato e também a unificação dos trabalhadores de montadoras e dos setores de autopeças é muito importante, porque, como eu disse, o que a GM fazer, ela vai querer aplicar. Entidades internacionais como a indústria, o Global Union, terão um papel fundamental numa campanha de alcance mundial. O enfrentamento com as multinacionais hoje, ela não depende de uma ação exclusiva e específica de uma cadeia. Ela reverbera, ela tem reflexo em todos os setores produtivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho